Olá, meus amigos, minhas amigas do programa, não, do site do LAC Concurso, né? Estou aqui para apresentar para vocês aqui o nosso terceiro guia de estudos do Tribunal Regional Federal de São Paulo e Minas Gerais 2014. Terceiro guia de estudos, né? Gente, olha, cara, vá para o reto, tenta cumprir as metas. Cumpram as metas, cara, que você vai ficar muito competitivo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, cara. Pode ter certeza disso, né? As inscrições, atenção, vão até o dia 29, essa é a última semana. Então, cara, não deixe de pagar seu boleto na última semana, tá? Vaga para caramba, nosso curso, né? Pode ser prorrogável, ok, beleza. Professor, vamos lá para o ranking, olha aí. Projeto Pedagógico de 10 semanas, essa aqui é a nossa terceira semana de estudos. E o primeiro colocado é do Jaci, tá certo? O segundo colocado é do JCRR e a Carla Marçal aí de São Paulo, a terceira colocada aí, medalha de bronze. Olha, gente, podem ter certeza, cara, que vocês com isso aqui, vocês vão ficar muito competitivo, cara. Cumprindo, esse aqui é o desempenho de vocês. Levem isso a sério. Tá certo, meus amigos? Ok, né? Professor, que mapa de batalha é esse? Olha, houve uma falha técnica. Esse mapa de batalha é do TRT da 15ª região. E o relatório de progresso também, poxa vida, gente, ó. Mas está lá no site de vocês. Só aí você ir lá no site e você vai ter lá seu mapa de batalha e vai ter seu relatório de progresso. Tá certo, gente? Ó, assistam aqui agora o encerramento do programa Concurseiros. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre a vitamina da cabeça. É isso mesmo, a Rita Lina. Escuta só, guarda um minutinho aí. Nós vamos aqui no programa Concurseiros, né? Olha só, gente, nosso departamento jornalístico aqui do site, né? A galera do marketing fez uma matéria sobre insônia. Foi um espetáculo essa matéria sobre insônia. Espetáculo, né? Foi tão legal que nós escolhemos um tema, nós estamos trabalhando já nesse tema. A gente vai fazer um programa de televisão, o nosso programa, o programa Concurseiros, tá certo? Sobre o assunto Rita Lina, que é a vitamina da cabeça. Cara, fantástico esse assunto. Professor, vitamina da cabeça, sim. Eu conheço várias pessoas que fazem uso dessa vitamina, vitamina da cabeça, que é a Rita Lina. Que é o seguinte, cara, o cara fica, o cara que, conheço o cara, ó, papo reto, mas assista o programa primeiro, hein? Que ele conseguiu estudar no máximo duas horas por dia. Sabe o que aconteceu? Ele começou a estudar oito horas por dia. É claro que tudo tem os prós e os contras. E os contras. Então a gente resolveu fazer uma pauta especial do programa Concurseiros sobre a Rita Lina. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue rodar aí no programa dia 1º de dezembro ou no dia 8º de dezembro. No máximo vai estar essa matéria no ar. Com certeza, né? Gente, recado pra vocês. O concurso da PJC foi publicado de tal. São 150 vagas para escrivão de polícia. E 450 vagas para investigador. Nosso curso online tá fantástico! Fantástico! Sabe por quê? Essa aqui é a nossa turma, a terceira turma, cara. Terceira turma. Ou seja, cada curso nosso, aqui trabalhamos com o quê? De melhoria contínua. É melhor do que o anterior. Curso aqui também, ó. Da PM, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar também. Nós temos aí de tal publicado no site. Fantástico! Olha aí! Fantástico isso aqui. Certo, gente? Nós recebemos aqui, ó. Um e-mail lá no meu Facebook, né? Que é o seguinte, né? A Cleide Vivian Neves falou o seguinte. Cleide, ó. Forte abraço pra você. Estou adorando essa sistemática. É muito legal ver o que foi cumprido, o que falta cumprir das metas. Ver nosso desempenho e posição que estamos ocupando no ranking. Parabéns, professor Luiz Antônio, pela brilhante inovação. Pô, acho que valeu, hein? Esse é o personal coach, cara. Isso aqui é... Vou falar pra você, isso aqui é uma coisa que a gente vibra muito. A gente tem muita energia sobre isso, que a gente faz sempre lá do fundo do coração. O cumprimento da nossa missão de vida está aqui, pode ter certeza. Caixa econômica, também aí concurso prestes a ser realizado, publicado. O edital está previsto para janeiro, né? Fazer um encerramento do personal coach pra vocês. Olha só. Olha essa imagem. Uma borboleta arrastando uma âncora. A âncora é o quê? Pra você ficar lá no chão, não é isso? Você ficar naquele lugar, ancorado, estabilidade. E ela está puxando esse fardo pesado, não é isso? Não basta querer. Você também precisa lutar. Sonhos só se tornam realidade se você batalhar. Olha que frase bonita, gente. Reflita sobre isso. As vitórias não são fáceis. Não basta querer. Você também precisa lutar. Sonhos só se tornam realidade se você trabalhar. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.